Isto é uma Alerta CM. Alerta CM. Acabamos de receber as imagens do aeroporto de Beja, referentes à inauguração da companhia aérea Air Chaparro. Fiquem com a reportagem de Tânia Limoeiro. Isto é uma Alerta CM. Bom dia, Sr. Chaparro. Muito bom dia. É verdade que hoje vai ser a inauguração da sua companhia aérea Air Chaparro? É verdade. Chegou o grande dia. Estou muito contente. Este é um local onde eu vim a caçar todos os filhos de semana. Vim de Lisboa, vim para aqui caçar, aqui há muita vecheza, há muita caça. Eu vim aqui para estas propriedades, aqui à volta do aeroporto, e sempre que olhava para aqui, eu dizia, mas porque ninguém arranca com isto, ninguém faz nada disto. E então resolvi tentar a minha sorte. E consegui, consegui uma concessão durante 10 anos do aeroporto, para a exploração do aeroporto de Beja, e não fiquei satisfeito. Ainda fiz mais qualquer coisa. E mais qualquer coisa foi criar uma companhia de aviação, uma companhia que agora é muito pequena, tenho apenas uma aeronave, mas com capacidade para 300 passageiros. Por enquanto, faço apenas um voo por dia para o aeroporto internacional do Montijo, mas espero um dia poder competir com a Air France, com a Lufthansa, com essas maiores companhias, já que a nossa TAP está muito termida. Agora, hoje vai ser o grande dia, e o grande dia porquê? Porque às 7h30 da manhã vamos ter, vamos efetuar o primeiro voo. Portanto, para mim vai ser uma grande alegria. E estou mesmo muito contente, espero poder desenvolver aqui, com a criação de muitos postos de trabalho. Neste momento somos apenas 3 funcionários. Eu sou o Presidente do Conselho de Administração e acumulo as soluções de piloto. Tenho um copiloto que é muito, muito bom. E tenho uma excelente hospedeira. É apenas uma hospedeira para 300 passageiros, porque a companhia está dando agora os primeiros passos. Portanto, é isso que eu tenho para lhe dizer, e estou ansioso para voar. Então, Sô Coraz, bom dia! Bom dia! Chegou o grande dia, está satisfeito? Vias, está, mas não estou. Não está? Não, 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 senhor. E então, porquê? A sua cadeira tem outra, que eu não tenho nada. O banco é du-du-du-duro. Ah, está a reclamar do seu banquinho. Queria, se calhar, uma cadeirinha igual a minha. Ah, sim, 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 sim. Ah, sim, 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 sim. Está a pôr-me danças, está a falar e a pôr-me danças. Diga lá uma coisa. Afinal, quem é que eu sou? O senhor é o pip-pip-pip-pip-piloto. Ai, é o pip-pip-pip-piloto. Então, e você? Eu sou o cocó-cocó-cocó-cocó-cocó-cocó-culoto. O cocó-cocó-cocó-cocó-piloto. Quer dizer, você é cocó e cria uma cadeirinha igual ao Pipi. Ah, sim, sim. Mas não há, amigo. A companhia começou agora. Esta companhia é novinha em folha. Começou agora, hoje. Vai fazer o primeiro voo. Não se pode ter logo tudo. Bem, vamos lá fingir que não se passou nada Vamos lá Dar andamento à coisa Muito bem Diga-me lá uma coisa Segurança é muito importante A nossa companhia Air Chaparro Precisa de ter segurança o tempo todo Onde é que estão os cintinhos? Ai, tem aqui o cintinho Ah, muito bem Este cintinho é o seu Mostre-me lá o seu Ah, é um bom cintinho Então vamos lá pôr o nosso cintos Segurança É importante, muito importante Ora, aí está Muito bem Olha, vou desejar Aos nossos passageiros Uma excelente viagem Está bem? Então aguardem aí um momentinho Ah Ora, vamos lá ver Bom dia, senhores passageiros O voo inaugural Sobre a mesa Vamos ter umas lerajinhas Muito bem Mais uma vez Mais uma vez Desejo-lhes uma última viagem E não se esqueçam E não se esqueçam A Air Chaparro está sempre à vossa disposição Muito obrigado Muito obrigado É assim, chaparro É assim Vamos então Fazer o primeiro voo da Air Chaparro Sim? Está bom, segurás? Sim, sim Vamos lá Já está mais contentinho Sim, sim Agora já está um bocadinho mais contentinho Sim, sim Ah, está bem Vamos lá então Vamos lá ver Se isto Está tudo em ordem Vou dar aqui o arranque à coisa Vamos lá Vamos lá Este agora é que eu não estava à espera Então Temos aqui um problema Ouça lá Vai lá atrás e empurra o avião Só, 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 sozinho Sozinho Sim, sim Não se calhar queria que eu fosse ajudá-lo Sim, sim Olha que grande maroto Vá lá rapidinho empurrar o avião Vou ter força Vai ter que ter força São só 300 passageiros Vai lá embora, seu maroto Vá-se lá embora Ui Estou mal com este Acho que vou ter que despedi-lo É para já Amém 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 Obrigado.